Oi, eu sou o Fernando Niekotter, motociclista aventureiro. Esse vídeo tem uma proposta completamente diferente. As estrelas são justamente as garupas, que elas vão enfrentar com a gente vários tipos de terreno, inclusive até rípio, que vocês vão se surpreender. Chegamos aqui em Pinda e agora nós estamos indo lá para encontrar o Rodrigo. Meu nome é Rodrigo, eu sou o diretor da GIV do Brasil. Aprendi muito com o Fernando em Urubici, então isso traz segurança para a gente, para a gente enfrentar esses desafios. Tudo certo? Bom dia, tudo bem? Eu sou a Camila, esposa do Rodrigo. Sou apaixonada por aventura, por natureza principalmente. Adorei o convite porque é uma experiência nova para mim, de estar andando com profissionais, com pessoas tão capacitadas na moto. Está sendo muito legal. Tudo bem? Como vai? Tudo jóia? Tudo bem? Eu sou Priscila Niekotter, apaixonada por aventura. Não sou piloto, mas eu amo andar de moto. E esses passeios longos de motocicleta, desfrutar das aventuras, da natureza, da gastronomia e tudo que a moto-aventura nos proporciona. Tudo certinho? Fizemos boa viagem, Floripa para cá. Pegamos muita chuva ontem e muitas horas de viagem, mas valeu a pena. Estamos aqui nesse dia lindo aqui para a gente começar passeando. Recebeu a moto da Yamaha que eu te dei? Recebi, sim. Já está equipada já, mostrará para você daqui a pouco. Ficou bem legal, estou bem animado. Animada para andar? Animada. Então eu vou levar vocês aqui para conhecer Campo de Jordão, uma cidade próxima aqui, cerca de 40 minutos, mas é uma cidade muito agradável, muito legal. Tem vários pontos turísticos para a gente conhecer. Tenho certeza que vai ser um final de semana bem legal para a gente andar de moto com as nossas esposas. Eu acho que quando você está sozinho, a moto tem um equilíbrio. Quando você está com garupa, obviamente o equilíbrio dela é alterado. Então você tem que planejar melhor as ultrapassagens, as frenagens para o garupa não ficar batendo em você, não fazer uma frenagem tão brusca para uma lombada, por exemplo. O Fernando é um excelente piloto, então não tem como não se sentir segura. Eu fico sempre bem confiante na pilotagem dele, então eu fico bem tranquila. Procuro relaxar e é como ele fala sempre, acompanhar o movimento que ele faz. Eu sempre fui garupa, eu não tenho habilitação, não ando, tenho um pouco de receio de ser piloto ainda, mas como garupa eu gosto muito. É uma sensação de liberdade, é uma sensação de confiança. E é legal porque é um momento do casal, é um momento que a gente pode curtir nós dois, fazer passeios gostosos. E é um momento que a gente pode curtir nós dois, fazer passeios gostosos. Chegamos. Aqui é uma estação de trem, Rodrigo, né? Isso mesmo, uma estação de trem que tem um restaurante e o típico desse restaurante é o bolinho de bacalhau. Opa, é uma coisa que eu gosto muito dessa cultura aí, portuguesa. Vai ser bem legal e ali na frente tem um mirante, muito bonito, que dá para ver a região. Como é que é o nome da estação? A estação Eugênio Lefreve. Então aqui é do programa dessa nossa terceira temporada. Sucesso total na televisão, está muito legal. Então, muito legal. E vamos curtir um pouco mais porque eu acho que a gente tem bastante coisa para aqui na região para conhecer, né? É, esse restaurante ele tem o típico dele, é o bolinho de bacalhau. Então vamos lá experimentar o bolinho de bacalhau desse. Bom, o Rodrigo está mostrando um pouco da gastronomia aqui e a gente viu que até o formato é diferente do que a gente está acostumado lá no sul, né? Do bolinho de bacalhau, assim, num formato bem diferente. Cafezinho, está tudo muito gostoso, fresquinho, feito na hora. A gente está louco para provar. Muito gostoso. Aqui, Fernando, o anteriormente, né, agora está desativado, eles estão num processo licitatório para reativar essa linha. Essa linha, ela vai de Pindamonhangaba, onde a gente estava, até Campos do Jordão. Fiquei imaginando isso aqui no tempo que foi realmente ativado, né? Como que isso aí beneficiava todo mundo aqui com relação a sair lá de Pindam e ir até Campos do Jordão, não sei quais são as outras regiões, já que aqui é um grande vale que une todas as regiões, né? Isso mesmo. Pois é, Rodrigo, e aqui também tem uma curiosidade, até que minha esposa estava me falando ontem, que Campos do Jordão é a cidade mais alta do Brasil. Isso mesmo. Então, super interessante. Então, provavelmente, vocês têm temperaturas bem diferentes na cidade de vocês, em Pindam, e quando chega lá... Então, próximo, né? Então, a gente estava acompanhando no odômetro, no velocímetro da moto, passou o túnel, né, que tem um túnel de divisão das cidades de Pindam e Santo Antônio, já baixou 3, 4 graus. Então, já muda o clima, já, né? É muito próximo, né? Eu falo que nós que moramos em Pindam aqui somos muito privilegiados, porque nós estamos a 40 minutos de Campos do Jordão e é uma hora e meia da praia. Então, é tudo muito fácil, é muito gostoso. E essa estrada que trouxesse a gente, que é onde passa aqui o trilho do trem, tudo isso. Pô, tem muitas características das serras lá do sul, né? Sim. O tipo de faixa, as árvores, tu andando na rodovia com sombra. Então, dá um clima muito gostoso. Então, realmente, isso aqui é um passeio final de semana. A viagem em si já é um passeio final, né? Exatamente, já se aproveita muito agradável. Rodrigo, o que seria esse mirante aqui que estás me trazendo para conhecer? Então, esse é o mirante aqui da estação, é o mirante da Nossa Senhora Auxiliadora. E desse mirante a gente consegue ver Taubaté, Pina Marregaba e Aparecida do Norte. Então, é bem legal, uma visão muito bonita. Então, pega todo o vale. Dá pra gostar, dá pra ver toda, grande parte do Vale do Paraíba, né? Que legal. Muito bonito. Que legal. Agora, esse horário do meio-dia tá tranquilo, mas provavelmente agora, no inverno, deve dar uma esfriada bastante grande à noite, né? Com certeza. Essa estrada que a gente veio. Ali é a cidade? Isso mesmo, são as cidades ali. A gente veio por aqui, subimos naquele primeiro viaduto. Esse segundo viaduto é o vento do bondinho, né? Eu tenho hábito sempre nas minhas viagens, quando encontro, assim, uma estátua protetora, ainda mais a Senhora Auxiliadora, aqui de Pinda. Então, é um braço de proteção para todo esse vale. Então, acho que vale a pena aquele minutinho de reflexão, de bons pensamentos, para a gente estar sempre protegido pelas estradas. Então, Fernando, como eu falei, ou o bondinho vinha de Pinda até Santo Antônio do Pinhal, ou de Campos de Jordão até Santo Antônio do Pinhal. Então, para ele virar, tem esse dispositivo aqui. Ele parava aqui, estacionava em cima, né? Aí é muito engraçado que os operadores vinham e empurravam o dispositivo para ele virar e ficar na posição certa. Ou para ir para Pinda Manhã Gaba, ou para ir para Campos de Jordão. O incrível é de ver que esse dispositivo veio de Londres. Veio, isso mesmo. Importado da Inglaterra. Uma coisa importante, quando a gente está com garupa na moto, é primeiro saber que, com o peso da moto, altera um pouco a ciclística. É óbvio que tem que ser muito mais controlado e prezando pelo conforto da garupa para que ela sempre esteja desejo de andar na moto. O segundo ponto é evitar freadas bruscas, altas velocidades. Então, existe uma forma de desempenho. E aí, Fernando, gostou da viagem? Bastante. Eu acho que o potencial turístico aqui da região, que proporciona aqui os lugares muito bacanas, desde a estação, a serra. Você já vê esse clima ficando mais gostoso aqui. Esquilha de Serra, mais ameno. E esse é esse portal de entrada muito bacana, né? Tu vê todo mundo aqui circulando e batendo foto. Achei que é um momento bem bacana da cidade. E vocês, o que acharam da garupa aí, da Tracer? Olha, ela me surpreendeu. Porque ela é uma moto, quando tu olha, assim, é uma moto charmosa. Ela é uma moto, ela não é pequena. Ela é média, mas ela é robusta. E eu não sou motociclista, não piloto, mas eu acho que eu tenho meio essa alma aventureira. E quando eu olhei a moto, eu pensei, meu Deus. E ela é muito gostosa. Ela tem a questão do descanso dos pés, que para mim, quando esse pedal está muito alto, me machuca muito o quadril. Ela fica em uma posição muito mais confortável para o garoto. Então, aqui, esse ângulo da perna, ela deixa a minha perna mais confortável. Além do banco, a espuma do banco, ele não achata. E também não é dura. Então, ela te proporciona um conforto bem grande. E eu gostei bastante. Estou apaixonada pela moto. Quanto é um AX na moto? O que achou? É leve, tu se sente leve, solta. É muito gostosa. Eu gostei, principalmente, o que me incomoda bastante são as lombadas. Eu senti segurança. A gente não fica batendo no piloto. A gente não fica... A suspensão da conta do trabalho. Isso. A gente não fica pulando na moto. Ela é bem assentada. A gente consegue ficar bem... Fica tranquila. Viaja bem confortável. E esse espaço que tem entre o piloto e a garupa, que não é tão grande, mas também não é tão junto. Então, te proporciona também um conforto. Uma coisa importante também, que a gente tem que saber, sobre as regulagens que essa moto proporciona. Então, a gente tem uma suspensão aqui, que tem uma regulagem aqui embaixo, que é manual mesmo, que dá uma carga maior aqui no amortecedor traseiro. E aí, dá para ajustar. Dá para pegar e apertar, e diminuir esse curso, para evitar que bata um curso final no chão. E aí, ajusta esse peso dos dois, do piloto com garupa. Então, são coisas bem interessantes, que a Tracer acaba proporcionando. E aí, Rodrigo, já que nós estamos nesse espírito aventureiro, Campos de Jordão, tem algum parque que proporciona aventura? Sim, tem um parque chamado Tarandu. A gente vai fazer uma visita nele agora. Tem lindas paisagens, e tem bastante esporte de aventura. Tenho certeza que, se você quer aventura, você vai gostar bastante. Então, vou me amarrar. Eu adoro aventura e desafio. Eu acho que Campos de Jordão pode proporcionar coisas diferentes. Sim, com certeza. Vamos embora. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.